Five Nights at Freddy's, Into the Pit é um jogo de terror e aventura lançado em agosto de 2024. O título traz uma desafiadora jornada de sobrevivência ambientada em um sombrio universo narrativo, nele o jogador terá a missão de manter-se vivo as 5 intensas noites de terror em uma decadente petiçaria. Sua jogabilidade acontece em estilo plataforma no qual você deverá explorar e avançar por diversificadas regiões da cidade, isso buscando por pistas informações que desvendem os obscuros segredos que abrangem décadas. Entre outras importantes atividades estão conhecer e interagir com carismáticos habitantes locais, escapar de perigosas criaturas animatrônicas, resolver enigmáticos quebra-cabeças além de desbloquear passagens obstruídas que o permitirão alcançar diferentes finais. Five Nights at Freddy's, Into the Pit está disponível para PC, já sua versão para os consoles será lançada em uma data futura ainda não definida. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Confira agora um pouco mais sobre o jogo. E aí Amém. 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 Amém.